Você vai pegar uma obra de steel frame, ou então você tá começando uma obra de steel frame. E não sabe como organizar a obra, como fazer o planejamento. Seguindo nesse vídeo que eu vou te mostrar agora passo a passo, como você organiza uma obra de steel frame pra ela ser bem rápida, bem veloz, bem otimizada, bem econômica, bem viagem. E se você não me conhece, eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Jesus. Todo mundo de steel frame já há alguns anos. E o que eu fiz foi organizar a obra. Misericórdia, Senhor! Gente, e te digo, obra de steel frame que não é bem planejada, não roda. Não, é um inferno. Você acredita que por falta de planejamento, eu já tive que mandar parafuso de avião pra uma obra? Pois é, no interior de Goiás. Misericórdia, que na região não puxava parafuso de jeito nenhum, vai ver. Então, pra você não ter esse problema, igual eu tive, pega essa dica, assiste esse vídeo agora, porque o negócio é steel frame. E esse é o bloco que eu te dou todas as dicas empresariais pra você montar a sua empresa, ter muito sucesso, lucrar bastante, ter um negócio próspero e duradouro no mercado do steel frame. Então vamos lá, vamos pra cima. Quando a gente fala de planejamento de obra de steel frame, primeiro ponto, né, você apresentou um orçamento pro cliente, ou então você já fechou com ele uma empreitada, ou você vai na diária, que seja, você fechou um negócio. Antes de começar uma obra de steel frame, você tem que começar os projetos. Você tem que começar a realizar o projeto estrutural, por quê? A obra de steel frame não é igual a ovenaria, que vai mandando o projeto de acordo com o mandamento da obra. Isso não pode acontecer, por quê? A nossa obra é muito veloz, ela é muito rápida. E automaticamente, não é tempo do projetista que mandou o projeto, mandou o projeto, mandou o projeto. Então o que tem que acontecer? Você tem que ter 100% dos projetos prontos pra aí sim você começar. E como é que vai virar esse flow, tá? Como é que é a sequência? Primeiro, você tem que ter um projeto de arquitetura pró. É um projeto executivo? Não. É um estudo preliminar, é um estudo provavelmente que foi utilizado na aprovação da prefeitura, que pede aquela arquitetura básica, não é super detalhada, nem executivo, né? A grande maioria das prefeituras é assim, né? Tem algumas prefeituras que são fora. Mas vamos pensar, linguagem de arquitetura a gente chama de estudo preliminar. É você ter um estudo preliminar pronto. Fechou? Tá no estudo preliminar pronto, qual é o próximo passo? Eu vou começar o meu projeto de steel frame e de instalações. Exatamente isso. Então eu vou procurar profissionais que fazem o projeto de água, elétrica, esgoto. É um profissional de instalações, normalmente tem muito engenheiro, tem muito arquiteto que faz isso, tá? Dependendo do tamanho, tem alguns técnicos que fazem uns projetos bem bacanas. E eu tenho que procurar o projetista de steel frame, que é um engenheiro ou arquiteto especialista em steel frame, em cálculo de steel frame. Então eles, a partir do estudo preliminar, eles vão começar a fazer esses projetos de steel frame e de instalação. Com esses projetos de steel frame e de instalação prontos, volta pra arquitetura e a arquitetura vai fazer um projeto executivo, juntando já todos os itens e fazendo a compatibilização. Começando, inclusive, a fazer detalhamento de esquadria, detalhamento dos acabamentos, detalhamento de louças, metais, tudo que você possa imaginar. Então a última etapa é você ter o executivo da arquitetura. Tem muita gente que fala que pra fazer o projeto de steel frame tem que ter o executivo de arquitetura. Não precisa. E é até ideal que não tenha. Por quê? A liberdade, se você não tem o executivo pronto, de como fazer pequenas adequações pra otimização do steel frame, ajudando às vezes na paginação dos perfis, a otimização de vãos, trazendo uma economia pra obra. Quando você tem o executivo já pronto, encerrado, colado, hum... Não cola muito, não. Então o que vai acontecer é que você vai ter o executivo pronto. O executivo pronto vai pra uma outra etapa, que é pra etapa de precificação e cotação. Então o que acontece? Antes disso, você trabalhava com uma estimativa da obra e eu quero que você dê isso em mente, deixa claro isso pra todos os clientes. Eu faço isso com meus clientes. Quando eu dou um orçamento antes do projeto executivo estar pronto, eu sou clara. Isso é uma estimativa. E o preço pode ficar maior ou menor do que foi entregue. E eu vou prestar contas com você disso. Fechou? Então tenha isso em mente com os executivos. Aí sim, você vai ter o preço fechado, certo, da sua obra. E você que é cliente final, a grande maioria dos clientes não gostam disso. Ai, meu, só comprar bem esse preço, eu quero. Mas eu posso te falar uma coisa? Quando você é completamente inflexível com isso, o que que acontece? Muitas vezes você vai pagar mais do que você deveria, tá? Tem muitos clientes que é assim, não, eu quero o preço fechado certo. Depois do projeto, eu não quero que aumente nada, não. Se diminuir ele vai querer, é lógico. Mas aí, o que que acontece? O cara que vai trabalhar pra ele, o empreiteiro, o projetista encarregado, vai jogar sempre no margem de segurança a mais pra aquela execução, né? Então é importante. Se você for o cliente final, cara, saiba, pega uma estimativa e você só vai ter o preço fechado depois que a obra for concluída. Tranquilo? Então aí você vai fazer a cotação de material e vai começar a fazer a cotação de mão de obra. Fechou o preço de material? Fechou o preço de mão de obra? O que que você já pode dar ao start? Eu vou te dar essa dica, tá? Isso aí, pulindo o gato. Você já pode dar start em começar a fundação, que normalmente a gente faz radier. Enquanto a radier, a fundação é feita, você pode iniciar a fabricação do steel frame, né? O que que é a fabricação do steel frame? Se você for trabalhar com perfil engenheirado, é a fabricação dos perfis engenheirados, que já vem todos cortadinhos, furadinhos, marcadinhos direitinho. Se você for trabalhar com perfil invário, é o quê? Porque do lado do radier, enquanto ele tá sendo executado, tá curando e etc., você vai com uma equipe já cortando as várias e fazendo as pré-montagens das peças. Então o que que acontece? Quando o radier estiver pronto pro início da verticalização da estrutura, você já tá com a estrutura, ó, 100% no pau pra colocar em pé. Então é uma boa sacada essa, você não perder tempo. Tem muita gente que faz a fundação, aí depois começa a estrutura. Não, vamos falar de processo, vamos falar de otimização, vamos falar de tempo, tempo é dinheiro. Então tem essa sacada de começou o radier, já dá o start da fabricação da estrutura. Foi. E aí em seguida, né? O que que a gente tem? A gente tem, com a estrutura montada, a gente vai ter o espaço livre pro pessoal de instalações, passar hidráulica, elétrica. Enquanto o pessoal de hidráulica, elétrica, tá fazendo a etapa deles, você pode começar os fechamentos externos, principalmente de fachado, telhado e laje. Então tem que haver uma sincronia entre as disciplinas. E você tem que lembrar sempre que quando a gente fala do steel frame, os processos são muito rápidos. Inclusive as instalações. Por quê? O cara não tem que mais quebrar a avenaria, ele não tem que mais quebrar o congresso pra passar os conduites. Isso não acontece. Então a instalação vai ser muito mais rápida do que era na tradicional. E aí, por último, quando ele tiver já as instalações feitas, os fechamentos externos, feitos, bruxos, etc., ele vai começar todos os fechamentos internos, né? Que a gente faz normalmente com o drywall. E os acabamentos, a cerâmica, o piso que você quer, a pintura, o papel de parede, sei lá, bolotas. E aí acabou. Simples assim! Pois é, simples assim. E você quiser saber mais detalhadamente como é que é esse processo, eu vou te dar uma sacada. Bem breve a gente vai estar lançando no mercado o nosso curso C18D. É um curso online que eu vou mostrar passo a passo como uma obra de steel frame deve ser executada. Do início da fundação até o finalzinho dos acabamentos, dos arremates de porta, janela, pintura, de quais construtivos você precisa. Instalação de bancada, tudo que você possa imaginar. Então nesse novo curso online aqui da Dama do Gesso, você vai ter todos os processos do início ao fim de montagem pra você poder estar acompanhando a sua obra, né? E você que é profissional de montagem, se quiser só saber como organizar a sua obra. Então não perca essa oportunidade. Em breve a gente vai estar no mercado C18D. Casa em 18 dias! Maravilhoso, né? Se você quiser ficar sabendo mais sobre as novidades, não deixa de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho de alerta pra receber todas as notificações de vídeo. Se gostou desse vídeo, dá aquela curtida. E deixa o comentário aqui embaixo se tem alguma dúvida. Grandes beijos! Tchau, tchau! E até a próxima! A gente se vê por aí!